MÚSICA 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 Vai vir a seleção Vamos lá então Vamos lá então Vai trabalhando Passando o Antônio Boa, é isso? É tudo boa, tudo boa A do seu Antônio é branca Tá fora a 116 então Tá fora a 116 então Vamos lá Luquinha Aí já vai chegando o Lucas Na porta do Bret Lá vem Lucas Eduardo Eu quero ver o Aricorria Vamos lá Aricorria A 121 agora Aí chegando a 121 Agora lá vai o Itamar Lá vai Lucas Aí trabalhando na porteira do Bret Nós vamos levando aqui pra lá Vai embora Lucas A 117 tá fora A 117 tá fora Arriscando da página Arriscando da página A vacaria vai te engolindo Vamos lá trabalhando Corrêa Aí vem Chega o Carlos Vamos lá trabalhando por aqui A São José dos Praianos Aí vem a lenda viva Aí bora Tio Ari Aí preparando por ali Vamos lá quero ver Cruzou Agora vamos lá Cruzou Lá vem ele agora passou Vamos lá trabalha Aí trabalha por ali Agora vamos lá quero ver ali Quero ver Carlos A série 237 A branca lá do Nereu Tá certo Branca do Nereu O Itamar O Itamar O Itamar Aí vai pedindo Aí vai pedindo Vai trabalhando Na pista 125 É o Éder Carlos Barbosa Também o Pedro Luiz Aí já vai chegando Aí já vai chegando Vai trabalhando por ali Recebeu o trabalho O garoto Aí trabalhando por ali Vai pedindo A larido de cachorro E o quero quero cantando É a peonada na vacaria Que amanheceram narrando Vamos embora Vai pegando o Dali Eu quero ver agora Boto o Dali A bandeira a bota Também eu quero ver encostando Embora vai trabalhando Eu quero ver o Toro Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lucas Santos chegando Lucas Santos chegando Agora passou por ali Eu quero ver o Charles Agora também o Patrick Aí preparando mais Pesta de número 125 Éder também o Pedro Agora bora 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 porque parou Bora porque parou Agora encostou por ali Eu quero ver no compasso O laço Agora vai na batida No martelo Eu quero ver Lá vai o garoto Agora vai trabalhando Por ali O laço Eu quero ver Agora vamos embora Toral Eu quero ver Vai chegando Toral Junior Eu quero ver Chegando Lucas Santos Também agora Vai apertando Eu quero ver Vamos embora Vai pedindo Vai viajando Agora vai no compasso Por ali Eu quero ver Agora vamos embora Garoto Não tem mão E esperamos né Fazer o que? Arrego Boa Larguei mão Chegou 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 Vamos chegar pro serviço Piazada Vamos chegar pro serviço Gurizada Vamos lá Vai trabalhando Para ficar eterno Para a vida toda Vamos embora Trabalhar Vai passando Toral Eu quero ver Lucas Santos Agora Vamos embora Eu quero ver Lucas Santos Prepara 125 Prepara Éder Barbosa E Pedro Luiz Já vem a 129 É do Renan É do Josué Aí vem a Santa Catarina Vai se levantando Aí Grazi Vai se levantando Grazi É positivo Armada Eu quero ver Agora vem chegando Para cá Está ali o garoto Ali o campeão Agora está ali Vem chegando Eu quero ver É o Éder Barbosa Vamos embora Barbosa Que gadaria é essa Que gadaria é essa Prepara os bicampeão Da vacaria Prepara os bicampeão Da vacaria Do morro da fumaça Do herança Do velho pai Já botou a corda A managata Do Sartorelli Já vai vir Planilha Nova Já vai vir Planilha Nova Agora carrega De lá Passa o Itamar Júnior Lá vai o Itamar Júnior Agora Toral Júnior Agora olha a frente Olha a frente Toral Olha a frente Toral Olha a frente Toral Olha a frente Toral É linda Toral Júnior Segou o Eduardo Santos Agora Lucas Eduardo Santos Éder Barbosa E Pedro Luiz Daí já vira Planilha Prepara Maicon Delf De Oliveira Diego Carvalho Antenor da Silva Genarinho Cortez Ademir e Ademar Já prepara também O Écoles Camargo E também a Luciana Boa É o armado do Gustavo Sartorelli É sensacional É o armado dele Aí já vamos ser Dos melhores Dos melhores Dos melhores Selecionados Do Brasil Estão aqui Já vamos chegando E quem ganhar Minha gente Não vai ganhar qualquer Não vai ganhar qualquer rodeio Simplesmente vai ganhar A vacaria Eu já vou chamar Agora sim Vamos que vamos Já vamos chegando Loja Um do homem De Torres Aquele abraço Paulinho Aquele abraço Paulinho Já vai chegando Mandado armado Botando a coelha boa É ponta armada Doutoral Aí vem Lugano Vem Lugano Já vou trabalhar Agora com Eder Barbosa Vamos se bala Vamos lá Barbosa Vai bola Aí vem Eder Barbosa E tapetida E os paulistas Pedro Luiz Eder Barbosa E Pedro Luiz Os paulistas Os paulistas Os paulistas Vai passando É boa É boa Eu quero ver Eu quero ver São paulo São paulo Vem aí Aí vem São paulo Aí vem a terra do Paraná Aí vem o bicho paranaense É dando na canção O que vale isso aqui Isso aqui vale caminhonete Isso aqui vale caminhonete Isso aqui não é brincadeira Tem que chegar A corda No embaixo do Toral Tem que chegar No embaixo do Toral Levanta só Depois de chegar Dá tudo certo No ponte dele Lama e Eder Vai chegando A corda Do Eder Barbosa Aí vai chegando Vaz Eitando a corda Indulatrado Por muitos laçadores O Paraná Do William Lobas Já trabalha a ponteira Vai chegando Lucas Eduardo Vai trabalhando Vai chegando A corda Vai trabalhando Vai chegando Vai Lucas Pra boca Do Mestre Trabalhou Ajustou de pontaria Ajustou de pontaria Ajustou de pontaria Lá vai Lucas Eduardo Vai chegando É branca Do Gustavo Sartorelli Confirma 104 Fora Meu Deus Não espera não Não espera Itamar Não espera Senão ele se esmago Não espera Senão a vacaria Te engole Bora pra cima dele Lá vai ele Agora passou Para parceiro Um passo à frente Um passo à frente E o Papa Tira Lá vai o Itamar Bora Lucas Sendus agora Aí vai chegando Paraná Do Norte Aí vai a dupa Do Paraná Pra cima deles assim Vamos lá Trabalha Abriu por ali Jogou Mandou a primeira Aí vem o segundo Lucas Sendus É o nome dele Chegou por ali Botou É sensacional Minha nossa senhora Meu Deus do céu Que o Rio Grande do céu Que o Rio Grande do céu Que o Rio Grande do céu Vamos chegando Vamos chegando Vamos chegando Vamos chegando Itamar Toral E Lucas Eduardo Santos Vai começar de novo Vai começar de novo É a vacaria do Internacional Na disputa final Vamos chegando Vai embora agora É o que o Rio Grande do céu É o que o Rio Grande do céu É o que o Rio Grande do céu É CTG São Jorge Prepare Itapetiringa O Tropeiro Boiadeiro Vai ficando prontinho Capricha Toral É a armada mais importante Da sua vida Toral Júnior Esse cavalo colorado Nunca correu Uma armada tão importante Como essa O Boi acompanhou Ele meteu a corda É Lucas Eduardo dos Santos O nome do homem É pra fechar 100% de aproveitamento É bandeira positiva Tostada Já começa a reagir O Boi Brasino Começa a firmar No centro da pista É Ander Barbosa E Pedro Luiz Carvalho Vai chegar É São Paulo É Itapetiringa É Tropeiro Boiadeiro É primeira É primeira É primeira É pra 100% Lá vem São Paulo Vamos de novo Vamos de novo Eu começo com eles Aí vem o Paraná Aí vem o bicho do Paraná Eu quero ver Aí se mora menino Toral Júnior é o nome dele Eu trabalho com o Eduardo dos Santos Na boca do Brett Vamos se mora Eduardo Vai botando mais uma Começamos a volta Com 11 passos De bandeira positiva É sensacional Mais uma Eu já quero ver Lucas Éder Barbosa E Pedro Luiz Éder Barbosa E Pedro Luiz Chega no Vão Boredinho Vão Boredinho Você é campeão internacional também É lado dos Santos Dos Santos É o sobrenome E é o Santos Que precisa Pra talvez embarcar Na S10 Vamos embora Toral Carrega no braço Carrega na espora O cavalo tostado Vermelho Vai levando cancha fora A cancha da ferradura Não tem meio termo não Ou ela abraça Ou ela engole Vamos conhecer os campeões internacionais É Boi Brasino E reza a lenda que Boi Brasino É Boi Brasino Boi Brasino carrega um segredo Vai abrindo pra fora lá embaixo Vai passando o Paranaense Abriu pra fora Mandou É boa armada Vem chegando o povo agora No Paraíso do Norte Final do Internacional da Bacaria Vamos lá que eu quero ver agora Para vir o Toralzinho Vamos Toralzinho Não teve acerto Aqui na boca do Brest Bruno Figueiro Alexandro Não teve acerto não Agora pediu a porteira Viajou lá vai o Toral Lá vai o Toral Levanta comigo Aí Bacaria É final do Internacional É final do Internacional Não é final da Bacaria Olha lá levantou a mão Botou eu quero ver Aí vem o Lucas Santos Agora vamos Luquinha O teu parceiro já fez por ti O teu parceiro já fez pela tua delegação O teu parceiro já fez pelo teu povo O Lucas Santos Vamos lá garoto Que eu quero ver agora na medida Aí vem na medida do laço Agora vamos chegando Quanta honra Tá nessa Bacaria Oi voltou o boi Voltou o boi Quem vai ser o campeão internacional Amigo Lucas Rocha R.L. Lensos Está aí junto com a gente Obrigado pela visita Fazendo uma visita ao porteiro do Rio Grande Começou Chicão Aí vai Aí vai Aí vai É a segunda armada Lá embaixo Lá vai o Lucas Santos agora É pra ser a primeira dupla É pra ser a primeira dupla É pra ser a primeira dupla Botar a mão Segura o brete Me confirma aquela lá Me confirma Descebendo aqui na casinha Mais narradores E nós vamos se quartando por aqui Aqui nós vamos trabalhando já com uma dupla 117 É o internacional É gadaria diferenciada Não teve conversa É três em Santa Catarina É uma do Paraná É uma de Paulo É duas do Rio Grande Vamos lá Lucas Santos Aí descendo o bicho do Paraná Abriu pra fora Que gado é esse Que gado é esse É derca a luz barbosa O recado do povo do Paraná Já foi dado ontem Já foi dado ontem Naquela seleção Meu amigo Fabinho Vai aí Vai aí o gigante azul e branco Alô seu Fernando Vizão Tu vai descendo Teus meninos aí Abriu a batida Bruna Bruna Olha o teu presilho aí Bruna Vai morar Lucas Santos Com toda a tua raça Com toda a tua gana Com toda a tua determinação Vai descendo ele Vai descendo o menino Chamado por Lucas Santos O braço de ouro Duma instituição chamada CTG São Jorge Agora é hora Agora é o momento Abriu mandou É sensacional O Rodrigo da Silva O carinho do respeito que eu tenho por eles Vamos lá É o Internacional Juliano Gobete Que show de trabalho Juliano Que show de trabalho meu irmão Vai descendo no velho Vai descendo lá embaixo É no Vila da Chapã Branca Abriu mandou Abriu mandou Que armada é essa Que armada é essa É sensacional O melhor presilha do Paraná Vem aí O melhor presilha do Paraná Vem aí Ganhador de carro Ganhador de moto Ganhador de caminhonete Baquearia Esse menino que vai pedir o boi Ele ganhou o rodeio Que mais pagou dinheiro No mundo do laço cumprido Chamado duelo no limite Em Campo Novo do Paris Ele levantou a taça O nome dele É Lucas Santos Ele é de Paraíso do Norte Aí descendo o Paranaense Leva na espora Vai embora menino Trabalha o boi Aí pega no tempo Dom Maru acabou do galope duro Abriu pra fora Mandou 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 Ele é demais Ele é demais Mais ou menos Cinco meses atrás Um grande irmão E um grande parceiro Chamado Reginaldo Burguinho Ele estava com uma doença Aonde a medicina Desenganou Mas o laço cumprido Os apaixonados Pelo Reginaldo Burguinho Mandaram uma mensagem Pra ele Que ele ia sair dessa E ontem Ele estava curado Ontem Ele saiu do leito Do hospital E essa armada É pra ele Itamar Toral Essa armada É pra ele Lucas Santos Meu amigo Juliano Gobetti Só confirma Pra nós Passamos a volta E seguramos Pra Ave Maria E vem Ave Maria Confirmado Ok Essa armada É pra ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Trabalhando Alô Reginaldo Burguinho Alô Burguinho Essa é pra você A boa dele Lucas Santos Por mim Por ele Pela vaquearia Lança E comemora Como comemora Aquele Moreno Alô Reginaldo Lá vai ele Vai chegando Para ali Vai viajando Trabalha Garoto Ajeita Meu Deus do céu Vai pegando Para ali Trabalha Vamos embora Vai lotar Na arquibancada No parque Vai lotar Na arquibancada No rodeio Abre o viajou Pra mais uma Vamos lá Simbora Vamos lá Troteadinha Gurizada Vamos lá Eu vou numa volta Eu vou numa volta Vai Simbora Vai impedindo a porta Vai traçando Menino Vamos de volta Em volta Daí a gurizada Vai se reveçando Aí Simbora Se prepara Rodrigo Jefferson Lopes Lá vai ficando pronto Eu que já vou trazendo Também na boca do brete Aí são os melhores Laçadores do Brasil Alô Angelito Roberto Guerreiro Juninho Rômulo Vamos pra linda Vamos pra linda Vai passando a primeira armada Lá em cima A comissão vai me confirmando É a grande final É boa armada É boa armada Bandeira positiva A sensação Tô dando mais uma Lá vai cabalo Tostado Jorelha murcha Valendo a caminhonete zero Que nome Tu valendo a caminhonete zerinho Na premiação Botou a corda Endurado o laço Endurado o laço Não para mais Me faz um favor Toral Se não quis parar E quatro Eu quero ver Pegá-lo pra parar E uma só Toral Aí chega no Paralí Vamos embora garoto Eu quero ver Lucas Santos ali Cadê o menino Aí vem o campeão Do duelo no limite Nós tava lá No Campo Novo do Paris Nós vivenciamos essa cena Vamos embora Lucas ali Trabalha garoto Toral Já que trancou Toral Termina Já que trancou Termina Faz o serviço Completo Toral Já parece o Paralí garoto Agora eu quero ver Guerreiro Agora eu quero ver Guerreiro Vai passando o Paralí O garoto Vamos embora meu Paraná Arrepia a primeira do Paraná Eu acho que tem uma Becada do estado Tiago Bajô Uma dupla do Rio Grande do Sul E uma dupla de Santa Catarina Três estados E um só objetivo A vaga é de um só Bicho do Paraná Olha lá Que armada complicada Que vai vivenciar Nesse exato momento Eu quero ver lá em cima dele Agora é hora Firmou o boleio Empurra o taco da bola Largo lá em cima dele Cravada Mais uma É um fenômeno primeiro É um fenômeno primeiro Vamos embora Lucas Santos Aí vem o competidor A inscrição de número de origem De número 117 Lassou na primeira semana Buscou a classificadora Buscou a força alta Buscou a força alta Buscou o objetivo E o objetivo Tá prestes a ser concluído Olha como vai o cavaleiro Aí vai embora Trabalha a gente Lá em cima Lá vai ele Rodando pra mais uma É do jeito dele No meio da cancha Abre pra fora Quebra a munheca Larga mais uma É sensacional Opa Vamos de novo Vacar internacional Pra cima deles Aí vem Aí vem pra boca do Brett Bora toral Mascafumo toral Mascafumo e vem Bora pra cima dele Levou lá em baixo Agora manviou Parmiou Tem que parmiar pra pegar bem Tem que parmiar pra pegar bem É ponto Porto O barbaridade Apontou mais uma Vamos embora Vai chegando Cadê Lucas Centro da hora Agora A hora é agora O recreio acabou A história vai ser contada agora A casco de cavalo Agora Agora não é Pelo teu companheiro Agora é por uma nação Agora é por um estado Agora é por uma pátria Chamada Paraná É uma do Rio Grande A outra de Santa Catarina E a outra do estado do Paraná Lá vai chegando Ele vai viajando Ali cadê o garoto Vai buscando ali Que eu quero ver Vamos embora Boi duro Boi pesado Boi do galope Alongado Abre o passagem O Paraná Tá dentro do jogo Opa Então senhoras e senhores Lá do alto Dos seus gabinetes Venham saber O que é isso aqui Venham participar Lá vai o Paraná Lá vai Toral Lá vai Lucas Santos Capricha garoto Eu quero ver agora Menino vai o teu estado É boa bandeira É Maragata Especial de primeira O que faz um estado Lá distante do nosso Trazer essa paixão Trazer essa galhardia Você consegue diferenciar Quem tá aqui a cavalo Se é gaúcho Ou se não é gaúcho Claro que não É a mesma história É a mesma cultura Alguns gaúchos de fato Alguns gaúchos de nascimento Eu diria Rio Grandense Quem nasce no nosso solo E gaúcho Cada um Que tem o orgulho De montar cavalo De pegar o boi Com o laço de couro De usar bota e a bombaça De usar o gaúcho O chapéu O sombreiro Lá vai ele Mandou Confirmou Paraná 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 O que que deu Virgem de Santa Milagrosa Tombo Paraná Paraná